Deus crianças fez, Deus crianças fez, Ele ama cada uma de maneira especial. Já pensaram nisso alguma vez, nas coisas que Deus fez? A mamãe que é tão querida e o papai tão bom. Fez borboletas, fez o céu tão lindo, todo azul. As estrelinhas tão branquinhas sempre a brilhar. Deus crianças fez, Deus crianças fez, Ele ama cada uma de maneira especial. Deus crianças fez, Deus crianças fez, Ele ama cada uma de maneira especial. Deus crianças fez, Deus crianças fez, Ele ama cada uma de maneira especial. Já pensaram nisso alguma vez, que Deus dá atenção aos meninos e meninas? Pois são sua criação, que linda criação.